Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Carlos, fisioterapeuta, trabalho com fisioterapia respiratória. Deixa eu arrumar aqui o celular. Então, hoje a gente vai conversar sobre um tema aí que foi proposto em um dos vídeos do canal, um vídeo que saiu nessa manhã do dia 25. 25 não, 31. Hoje é dia 31 de maio. Então, aqui eu estou produzindo dois vídeos. É um, aquele modelo mais curtinho, que sai ao meio-dia. E é esse, esse modelo mais longo, onde a gente consegue detalhar um pouco mais. E sai às 18 horas. Às vezes eu falo um pouco, porque esse é bem corrido. As coisas são direto, a gente lidando com vários pacientes, né? Enfim, mas a ideia é ser um vídeo ao meio-dia e outro vídeo às 18 horas. Então, o tema foi... O nome bonitinho é a metaboreflexa. Isso é uma das explicações do porquê as pessoas têm limitação ao exercício, tá? Isso acontece pra todo mundo. Acontece pro paciente, paciente grave que tem doença pulmonar obstrutiva crônica. Acontece também com atleta, atleta profissional, atleta de elite. Qual que é a grande questão? É óbvio que pro paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, isso acontece em maior intensidade. Já pro atleta de rendimento, isso acontece. Demora um pouquinho mais pra acontecer. Mas o que é uma metaboreflexa? É uma manifestação do organismo. Que ela acontece quando passa a existir produção de ácido lático. Essa produção do ácido lático é algo que desencadeia um processo. Esse processo aqui que é... Os músculos que estão desenvolvendo na tarefa, músculos apendiculares, que a gente chama de apendicular, que é músculos do braço e da perna, estão desenvolvendo determinada tarefa de fortalecimento, eles passam a receber uma vasoconstrição. Essa vasoconstrição o que é? Os tecidos irão se fechando. E o fluxo de sangue também, com isso, demora pra chegar ali naquele músculo. O músculo, pra ter a contração, ele precisa de oxigênio também. Então, tendo essa vasoconstrição ali na musculatura periférica, o fluxo de sangue, com isso o oxigênio, ele é redirecionado pro músculo respiratório. O músculo respiratório e cérebro, eles têm prioridade. E o organismo entende, com esse processo, que tá tendo um desequilíbrio. Essa quebra de desequilíbrio faz com que ele tome uma reação pra se proteger. E daí é direcionado esse fluxo, falando especificamente do músculo pro músculo respiratório. Isso funciona como um alerta pra gente parar as nossas atividades. Isso é muito comum, mas muito comum mesmo, quando a gente conversa com paciente com DPOC. Ah, eu não tô conseguindo mais realizar minhas tarefas, tal, assim, tá difícil as coisas, tal. E muitos se queixam, né? Pô, o que que eu faço? Já fiz várias coisas, eu não sei mais do que que eu faço. Muitos pacientes recorrem ao oxigênio. Porém, o oxigênio, ele não tem uma atuação a nível muscular. Não tô falando que não vai causar oxigênio. Tá? Se você tem a prescrição do oxigênio, você deve sim usar. Mas o que vai ter a atuação a nível muscular e reduzir esse nome bonitinho, que eu tô falando aí, que é metaboreflexo. O que que vai aumentar a sua tolerância ao exercício é um aparelho de treinamento muscular inspiratório de carga linear, mais especificamente o Power Brief. E existem vários artigos falando que o Power Brief, ele tem a capacidade de atenuar o metaboreflexo. Atenuando o metaboreflexo, a gente consegue aumentar a tolerância do paciente ao exercício. E, realmente, o paciente, ele sente isso na pele, né? Tanto que, hoje, né, depois da publicação desse vídeo, foram quatro pessoas que compraram o Power Brief comigo, através do site de treinamento respiratório, entraram em contato comigo, confirmando, falando, ó, realmente isso. E eu tô percebendo essa melhora. Eu tô percebendo essa melhora e ela tá sendo substanciosa. O ideal seria você usar o Power Brief com, associado a uma avaliação. A avaliação é essa que é feita com o recurso do K5. K5 é o Power Brief, K5. Porém, pelo menos, essas quatro pessoas que entraram em contato comigo, elogiando o vídeo, falando, ó, gostei do vídeo, é isso mesmo que eu tô sentindo, etc. Essas pessoas, elas não têm acesso a um profissional pra que faça a avaliação com esse recurso. E elas estão tendo um bom resultado. Segundo que elas me relataram, estão tendo um bom resultado com o uso do Power Brief. É claro que daí a gente não consegue quantificar muita coisa do benefício do Power Brief que tá oferecendo pra elas. Mas, qualquer paciente sente o resultado. Essa é uma das importâncias do recurso. Lembrando que as coisas na fisioterapia respiratória, elas não se resumem a um recurso específico. É, como, por exemplo, aqui em Curitiba, uma mulher entrou em contato comigo hoje. Ela falou, bom, se eu vi lá, você trabalha com fisioterapia respiratória? Sim, trabalho. É, mas você trabalha com bombinha? Eu não entendi o que ela falou, né? Eu falo, não, não trabalha com bombinha. Trabalha com fisioterapia respiratória. Não, mas você não é aquele do YouTube, que você tem umas bombinhas, uma bombinha vermelha? Porque quando ela falou bombinha vermelha, eu não entendi que ela tava falando disso daqui. Eu trabalho com... não é bombinha. Eu trabalho com treinamento fisioterapia respiratório, trabalho com Power Brief. Porém, não é o único recurso que eu utilizo. Existem várias outras coisas. A questão do Power Brief é o que eu gosto, eu adoro. Eu já expus isso pra vocês. Lá no Instagram, contei toda a minha história e indiretamente expliquei também o porquê eu gosto tanto do recurso. Mas a gente trabalha com uma série de outros recursos. Ela falou, ah, não, que eu tava procurando alguém pra fazer tal coisa com o meu filho. E daí não marcou atendimento comigo. Então, qualquer profissional da fisioterapia respiratória trabalha com N recursos. Pra mim, né, dentro da minha rotina, o mais importante recurso que eu trabalho é o Power Brief. Mas não é todo paciente que eu uso o Power Brief. Agora, o que eu queria falar pra vocês? O Power Brief também, ele não pode ser usado de uma forma isolada. Comprei o Power Brief e agora tá tudo bem. Não. Você tem que associar o Power Brief sempre a uma outra atividade. Pode ser acompanhado o seu fisioterapeuta e com os recursos da fisioterapia respiratória que eu tiver. Você não tem um fisioterapeuta da área respiratória, optou de desenvolver um trabalho no Pilates? Não tem problema nenhum. Uso o Power Brief associado ao Pilates. Ah, mas o meu professor aqui do Pilates, ele não conhece o aparelho, ele não sabe. Não tem problema, meu telefone é acesso pra todo mundo. Você entrou no canal, você vê de cara e o telefone, na verdade não é o meu telefone pessoal, né, eu uso esse telefone também, mas algumas secretárias, algumas pessoas da minha equipe têm acesso a esse telefone. Mas por ele você consegue falar comigo. E se o seu professor do Pilates não conhece o recurso, ele também consegue conversar comigo. A gente vê aí, eu oriento de alguma forma ele pra poder desenvolver o melhor trabalho possível com você que adquiriu o Power Brief comigo. Tá certo? Então esse era o vídeo de hoje, tá? Espero ter passado alguma informação útil pra vocês. Fico à disposição nos comentários públicos aí, pro que você precisar. E me conta aí nos comentários se você já conhecia o Power Brief, se não conhecia. Eu vejo que apesar de ser um recurso antigo, muitas pessoas ainda não conhecem o Power Brief. Se essa pessoa não conhece, manda o meu vídeo lá pra ele. E a gente vai se falando, tá certo? Tchau pra vocês, um abraço e até o próximo vídeo.